Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez comigo. Olha, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. Estaremos aqui interagindo com vocês. Vamos falar sobre revisão de pensão alimentícia, ou também conhecida como ação revisional de alimentos. Primeiro ponto, a ação revisional de alimentos serve tanto para diminuir a pensão, quanto para aumentar a pensão. E o que ocorre nesse caso aqui que a gente está conversando agora? A pessoa entrou com a ação revisional com um simples fundamento de que tinha constituído uma nova família. O que aconteceu nesse processo? Ele perdeu. Por quê? Porque o tribunal entende que para você fazer jus ou atender os requisitos de uma revisional de alimentos para diminuir, que é o que a gente está colocando aqui, também serve para aumentar. E aí a gente vai só mudar alguma coisa lá no finalzinho do pensamento. Você precisa provar, além de ter constituído uma nova família, que diminuiu a sua capacidade financeira. Então se você quer entrar com uma ação revisional para aumentar, você tem que provar o quê? O aumento da capacidade financeira de quem paga a pensão. Vamos ler um pedacinho desse julgado. Olha, a constituição de nova família pelo devedor de alimentos não acarreta por si só a revisão da quantia estabelecida a título de alimentos em favor dos filhos advindos de anterior unidade familiar formada pelo alimentante. Sobretudo, se não houver prova de diminuição da capacidade financeira do devedor em decorrência da formação de novo núcleo familiar. Então, meu caro, ação revisional, minha cara, ação revisional para aumentar ou para diminuir? Constituir uma nova família por si só não é requisito para ter uma procedência de uma ação revisional de alimentos. E você, além disso, tem que provar também, é um requisito, mas além disso, provar a sua diminuição da sua capacidade financeira. Espero ter ajudado. Olha, na descrição desse vídeo está o conteúdo desse julgado. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos, viu? Tchau!